Bom dia, boa tarde, boa noite galera do YouTube Quem vos fala é Luciano X Esse é o Custom da Roça Hoje indo aí para O Arena Hot Hot Aqui na cidade vizinha de Caçapava E aí viado, como é que tu veio pra cá e não me avisa? Pô, eu tô moleque nessa quebrada, velho Como cê tá? Tô bem, velho, e você? E aí, tudo bom? Cara, eu tava de boa em casa, eu tava pensando a foda, ia ser pro litoral É? Ah, mano, não vou descer pro litoral não, vou lá pra Guararema Tô indo pra Caçapava Na Arena Hot Hot Ah, lá na arena? É, tô indo pra lá É nóis, tô seguindo o mirante lá, tá cegado lá? Ah, lá deve tá, mano É? Esse horário é mais tranquilão, né? Caramba, que coisa Não, é do nada Falou, meu velho Eita, nóis Olha aí Que bacana Encontramos o irmãozão aí, ó É o Jeff Canal Jeff86 Probleminha técnico aí O suporte de placa aqui caiu Ai, tive que entrar aqui em São José dos Campos, aqui no shopping Fui na CIC Comprar a famosa fita Heller, mano Que eu tenho um monte na minha caixa de ferramenta também E não sei porquê que eu não deixei nenhuma na moto Senão eu não precisava nem ter feito isso Vamos voltar agora aqui pra Dutra Pra gente conseguir chegar na arena Hot Hot E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí